Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 25 de Abril garantiu e bem a democratização do ensino, mas é evidente que o 25 de Abril e o regime que lhe deu lugar não resolveram ainda, e é isso que nos deve preocupar, o problema da qualidade do ensino. É tempo de avançarmos na pergunta que é pertinente. Não já quantos jovens têm direito à educação, mas, sobretudo, e cada vez mais para o futuro, quantos jovens têm acesso a uma educação de qualidade. Para nós, a pergunta pode, aliás, colocar-se de outra forma. Quantas famílias podem, em Portugal, escolher uma melhor educação para os seus filhos? Do nosso ponto de vista, a questão central da qualidade do ensino, e é esse o primeiro debate que queremos trazer a esta Câmara, não pode decidir um itinerário que é lógico e que, do nosso ponto de vista, representando uma ruptura, é consistente. Não é possível haver mais qualidade se não houver mais concorrência. Se não houver mais concorrência, não haverá, como existe de facto na sociedade, maior reconhecimento da pluralidade dos projetos sociais. Essa pluralidade só pode existir quando se reconheça verdadeira autonomia às escolas. Concorrência, pluralidade, autonomia do lado da oferta. E do lado da procura, mais escolha para as famílias, o que implica informação transparente sobre os projetos e os resultados escolares. É este o sentido essencial deste projeto de lei. Chegados a este ponto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, podíamos e devíamos perguntar qual é o maior fator de bloqueio para a qualidade do sistema de ensino em Portugal. Do nosso ponto de vista, ele reside no poder absoluto do Ministério da Educação e na sua ideologia auxiliar, o eduquês, que atravessa várias épocas, vários governos, várias legislaturas. É obviamente impossível conseguir um controlo de qualidade de cerca de 17 mil estabelecimentos, se contarmos as diversas naturezas de ensino, a partir da posição central do Ministério da Educação. E o reflexo disso é que o Ministério da Educação, às vezes nas palavras, outras vezes nas intenções, acaba por desistir dos níveis de exigência na escola em Portugal. É a solução singular para, estatisticamente, apagar os problemas, mesmo que eles permaneçam na realidade. Curiosamente, como alguém, aliás, recentemente dizia, o que crucifica o ensino do Estado, do ponto de vista da sua reputação social, não é a concorrência com outras formas de ensino. É a política oficial do eduquês. Se há faltas, eliminam-se as faltas. Se há violência, nega-se a violência. Se há impreparação, reduzem-se ao mínimo os exames. E se há assumos, desaconselham-se os professores de reter os alunos. Escola sem assiduidade, escola sem disciplina, escola sem exigência e escola sem distinção de mérito, pode significar para o Ministério da Educação um paraíso estatístico, para qualquer pessoa de bom senso. Esse modelo de escola é uma fonte de angústia, de dúvida e de rejeição. A nosso ver, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é tempo de colocar outra questão pertinente. Se o Estado não tem soluções para a qualidade do ensino, não será melhor caminho confiar poder às famílias para encontrarem elas próprias soluções que lhes interessam diretamente do ponto de vista da qualificação do ensino dos seus filhos. E antes que as bancadas de esquerda, umas mais logicamente, outras menos, votem contra o projeto de lei do CDS, eu gostava de vos deixar, particularmente aos socialistas, uma pergunta. Quantas famílias portuguesas gostariam de poder ter mais liberdade de escolha em relação à escola dos seus filhos? Creio que muitas famílias gostariam de poder ter mais poder de escolha em relação à escola dos seus filhos. Este projeto visa garantir essa escolha. Eu acho que se não lhe derem o benefício da dúvida, estão e continuam do lado errado, daqueles que não querem, fornecer às famílias o poder para escolherem mais, para poderem escolher mais do ponto de vista da escola que querem para os seus filhos. Ah, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um estudo, uma entrevista e uma experiência, um estudo elucidativo, uma entrevista interessante e uma experiência importante que eu gostava de trazer para o debate do ponto de vista do seu enriquecimento. Em primeiro lugar, o estudo mais recente do PISA. O PISA também faz uma pergunta, ou também procura uma estatística. Quantos alunos de 15 anos têm, pelo menos, o poder de escolher mais do que um estabelecimento escolar para frequentar? Esta pergunta é feita no estudo do PISA. Em Portugal, os jovens de 15 anos pertencem a famílias que, por regra, não conseguem nem podem escolher outra escola face àquela que frequentam. estamos abaixo dos 50%. A Espanha tem 62% de escolha. A Bélgica, 71% de escolha. A Irlanda, 72% de escolha. A República Sética, 72% de escolha. A Holanda, 72% de escolha. O Reino Unido, 84% de escolha. A Eslováquia, 85% de escolha. Quero apenas, com isto, registar este dado. Portugal é dos países onde as famílias, os pais dos jovens de 15 anos, são os que são verificados pelo PISA, têm menor possibilidade de escolher a escola que pretendem para os seus filhos. E o critério do PISA é avaliar quantas famílias têm, pelo menos, o poder de escolher entre duas escolas. Em Portugal, mais de metade não tem esse poder. Há um segundo indicador que eu gostaria de deixar aqui e apelar à vossa reflexão. Não faço dele uma regra absoluta, mas reflitam como indicador. Os países que têm maior liberdade de escolha da escola, da família, relativamente à escola que querem para os seus filhos, são países que, em regra, se estamos a falar dos países europeus da OCDE, atingem melhores resultados escolares. Dei-vos, a pedaço, o indicador do PISA sobre quantos jovens podem escolher a escola. Vejamos agora o mesmo indicador relativamente aos resultados. Portugal está em 27º, a Espanha, que tem mais liberdade de escolha, 23º, a Alemanha, muito mais, 8º, Bélgica, 16º, Irlanda, 14º, República Checa, 10º, Holanda, 6º lugar no PISA. O que é que isto quer dizer? Que, tendencialmente, do ponto de vista do que é um indicador que merece reflexão, a esmagadora maioria dos países europeus têm mais liberdade de escolha do que Portugal e, entre outras razões, porque têm mais liberdade de escolha, atingem melhores resultados escolares. Este ponto devia merecer a reflexão da Assembleia da República. Onde há liberdade de escolha, normalmente, há melhores resultados para os alunos. A entrevista que queria aqui citar é a muito interessante entrevista feita num programa recente, entrevistada por Constância Punhissá, a Sra. Ministra da Educação respondeu à questão ou às questões da liberdade de escolha. Eu vou citar-vos, sem qualquer interrupção de contexto, o que disse a Sra. Ministra. Cito. Em minha opinião, a alternativa à liberdade de escolha é a melhoria da escola pública. Fim de citação. E depois acrescentou. Se todas as escolas públicas tiverem qualidade, a questão da escolha é indiferente para as famílias. Fim de citação. Esta entrevista muito interessante da Sra. Ministra da Educação revela, a este propósito, um preconceito, uma presunção e um lapso. O lapso é que a Sra. Ministra acha que concorrência é apenas entre Estado e ensino particular. Não é verdade, nem é por aí que se começa. A concorrência deve começar por emulação entre estabelecimentos do Estado. De facto, que a Sra. Ministra esqueceu. Revela um preconceito. Para a Sra. Ministra da Educação, a liberdade não é um valor essencial, é uma opção residual. E aqui não nos podemos entender. É lamentável. E revela uma presunção. A ideia de que o Ministério da Educação tem o poder, o dever, o direito e a faculdade de se substituir às opções sobre as escolas dos filhos que os pais e as famílias devem soberanamente tomar. Chegamos do ponto de vista cultural ao núcleo essencial. Eu estou apenas a fazer um registro, meus caros. Porque se a Sra. Ministra acha que o problema da liberdade de escolha é indiferente, é porque acha que tem o poder para substituir a questão da liberdade de escolha. Chegamos ao núcleo central do problema. Na visão da Sra. Ministra da Educação, o Estado pretende manter um quase-monopólio de facto sobre a formação dos jovens e um predomínio cultural na transmissão dos valores em Portugal. Nós entendemos que esse não é um atributo essencial do Estado. Mas melhor do que eu, e isto deixaria indiferente as bancadas mais à esquerda, mas presumo que vos fará refletir, porque presumo que não pensem que o Primeiro-Ministro Blair, que assegurou ao trabalhismo 10 anos de poder no Reino Unido, será um reacionário ou um militista. Já disse que isto a vocês não afeta, mas ali há aqueles senhores a pôr um problema. Diz o relatório sobre o sistema de ensino publicado bem recentemente pelo Governo Trabalhista inglês. Diz exatamente o oposto da Sra. Ministra da Educação. Diz exatamente o oposto. Cito. O objetivo do Governo é alargar a possibilidade de escolha a todos os pais, não a restringindo àqueles que a podem pagar inteiramente de acordo. Eu deixaria antes das vossas críticas de duas reflexões ou interrogações, particularmente à bancada da maioria, sensíveis que são ao problema da autonomia pessoal e às liberdades sociais. Se o Partido Socialista pudesse dar-me uma boa explicação porque é que a liberdade de escolher uma escola para os seus filhos não é uma liberdade importante, todos nós agradeceríamos. E eu gostaria de vos deixar ainda uma outra inquietação. O que é a liberdade de escolha na educação hoje em Portugal? É a liberdade dos que podem pagar essa liberdade de escolha. É a liberdade dos que têm rendimentos suficientes para poder pagar uma propina. E quem não tem rendimentos suficientes para poder pagar uma propina no ensino particular? Não escolho. É escolhido pelo Estado. De acordo com um despacho que anualmente determina onde é que a maioria das famílias pode colocar os seus filhos sem qualquer critério de preferência pessoal. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é por isso que o projeto de lei do CDS altera muitas coisas. Nalgunas vai-se fazendo consenso, noutras um dia nos darão razão. Em primeiro lugar, muda o paradigma. Em Portugal, aliás, correntemente nos debates parlamentares que aqui temos, quando se fala em escola pública, isso é sinónimo de escola do Estado. Para nós, escola pública é a que presta serviço ao público. Pode ser do Estado, pode ser cooperativa ou pode ser particular. Muda um sistema essencial. Hoje, em Portugal, quem pode escolher a escola dos filhos são apenas aqueles que têm rendimentos para optar pelo ensino particular, se quiserem, e a esmagadora maioria das famílias, pelo menos no básico, estão remetidas para dois critérios. Os filhos serão colocados na escola mais perto de casa ou na escola mais perto do local de trabalho dos pais. Bastaria termos a coragem, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista do futuro, de acrescentar um terceiro critério, seja com uma ponderação absoluta ou com uma ponderação relativa. Mas bastaria acrescentar que os pais podem escolher a escola, não apenas mais perto de casa, não apenas mais perto do trabalho, mas também aquela que preferem para os seus filhos, em função do conhecimento que têm, dos projetos escolares, da identidade das escolas, das suas avaliações e dos seus resultados, e isto significaria um alargamento do direito de escolha da maioria das famílias em Portugal, extremamente importante para o futuro. Muda a confiança. Hoje em dia, a esmagadora maioria das escolas espera do Ministério da Educação, os professores esperam do Ministério da Educação que vá resolvendo os problemas. O convite deste Projeto de Lei é um convite não apenas à descentralização, como à auto-organização das escolas e à emulação da concorrência entre escolas do setor Estado, escolas do setor Estado e cooperativo, escolas do setor cooperativo e privado e também entre escolas do setor Estado e do ensino particular. Muda a organização, porque cada escola passará a ter um projeto e uma identidade. Pode ter a autonomia pedagógica e curricular dentro de alguns limites. Deve ter um relacionamento natural com o meio económico, digamos-lo sem problema nenhum, com as empresas. Se as empresas estiverem associadas aos projetos escolares, obviamente isso é melhor para a empregabilidade dos jovens. E permite ainda, ou deve permitir, uma avaliação independente. Porque, senhoras e senhores deputados, também estará chegado o tempo de reconhecer que não é boa política, nem é boa cultura que o Estado seja ao mesmo tempo prestador e fiscalizador. Se é prestador, não deve ser fiscalizador. E, finalmente, senhoras e senhores deputados, tendo a esquerda socialista dado razão àqueles que defendiam que era preciso acabar com o fantasma do senhor reitor e dar às escolas organização e liderança. E, portanto, que tivessem um diretor, e do nosso ponto de vista, aliás como do vosso, que esse diretor seja um professor, porque o professor é o rosto da escola, é também importante perceber que o nosso projeto de lei significa um desafio. Mudar a essência do poder no sistema de ensino do Ministério, em termos centrais, para a comunidade local. mas, sobretudo, da burocracia do IDUQ para as famílias elas próprias. É o que essencialmente muda no nosso projeto de lei. Não deixaria de terminar dizendo que permanecem, obviamente, algumas competências centrais que devem ser bem exercidas. A definição dos programas básicos e dos currículos mínimos, que são um eixo comum a todas as escolas. De preferência fazendo aquilo que, curiosamente, nunca se discute. A avaliação desses currículos, a avaliação desses programas, a avaliação dos próprios métodos pedagógicos. Sem preconceitos, sem problemas. E, por fim, a realização de exames nacionais, onde, já sabemos, nos distinguimos. Mas, assim como já nos deram razão em muita coisa, um dia nos darão razão, em que é preferível desdramatizar a ideia de exame, começando desde cedo a treinar os mais jovens para ultrapassar obstáculos e obterem resultados, que é o que acontece depois da vida escolar, quando entram no mercado laboral, é preferível isso do que querer apagar as distinções de mérito criticando o sistema dos exames. É um desafio que deixamos a esta Câmara. Discutir um caminho para a qualidade, sabendo que, evidentemente, para mais qualidade, devemos contar, sobretudo, com o poder de escolha das famílias.